Obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O património desportivo é uma componente importante da vida e da história dos povos. Compete ao Estado proteger e valorizar esse património. Como tal, este deve definir uma estratégia de responsabilidade na gestão desse património. Nesse sentido, quando falamos do património desportivo nacional, falamos de um património que começa nos edifícios dedicados ao longo de anos ao suporte e à prática desportiva, falamos também do seu recheio material e imaterial, intimamente ligado, sem dúvida, à vida das coletividades, mas também das nossas comunidades locais. Como tal, saudamos a oportunidade da apresentação do presente projeto de resolução. Porém, o Partido Socialista entende que deve ser feita uma grande aposta na preservação do nosso património desportivo nas suas diferentes vertentes. Trata-se de um património com uma dimensão e um valor incalculável. De acordo com os dados da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, existem cerca de 3 mil associações desportivas sem fins lucrativos no território nacional. A este propósito, importa igualmente assinalar o inegável contributo que tem sido dado pelo Museu Nacional do Desporto, no sentido de iniciar o levantamento do património desportivo nacional. Mas esta é uma tarefa que não é possível se se concretizar por uma única entidade. O contacto permanente com as diversas associações desportivas no âmbito da cultura e do património permite ter uma ideia do espólio que existe de norte a sul, do interior ao litoral e nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Pelo que todas as bancadas estão sensibilizadas e alertadas para esta permanente questão. Reconhecendo a necessidade de preservação do património desportivo nacional, recentemente o Governo, através do seu secretário de Estado do Desporto, anunciou o lançamento de um programa de modernização e reabilitação do Parque Desportivo, dos clubes, das associações, de base local, que irá também ao encontro de recomendações elencadas nesta iniciativa. O projeto de resolução em debate vai, por isso, muito ao encontro daquilo que é necessário fazer, mas que só será possível através da participação plena de todo o movimento associativo. Como tal, o grupo parlamentar do Partido Socialista entende que devem ser ainda envolvidos neste Desígnio Nacional de Proteção do Património Desportivo, o Conselho Nacional de Desporto, as Franções Desportivas e o Inatel. Entendemos ainda que é necessário promover a criação de uma plataforma de inventariação do património a nível nacional, gerida pelos Serviços de Administração Pública Desportiva. A plataforma é essa que permitirá a inserção do património existente, a identificação por parte das entidades esportivas e culturais, e até mesmo de particulares, permitindo, assim, o acesso a uma base de dados nacional única para tratamento e localização do património. Senhoras e senhores deputados, não temos dúvidas que hoje estabelecer uma estratégia nacional de gestão do património desportivo nacional, mas também não temos dúvidas de que este grupo parlamentar e o Governo tenha a força e a vontade necessária para mais do que recomendar, levar a proteção do património desportivo nacional ao lugar do pódio, que sem dúvida merece. Obrigado. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.